Olá galera, hoje a gente está aqui com mais um vídeo, hoje a gente está aqui, eu já entrei, pode jogar aqui, pode jogar aqui, olha só, primeira pessoinha, a pessoa que, primeira pessoa que, primeira família, primeira família, é o nonon, é a mãe desse pequenininho que está fugindo de mim, vem, volta, volta, vem aqui com a tua mãe, vai lá com a tua mãe, vai com a tua mãe, vai pô. Vai pô, vai, assim ó galera, é tipo uma grande emoção fazer essas séries aqui, mas às vezes ó, às vezes o meu irmão não vai participar, às vezes a Lívia não vai participar, mas assim ó, espero que vocês tenham a noção da nossa série de, da Cidade Craft, então bora lá, uuuuuh, bom gente, vocês querem ver como é que ficou a, A igreja? A igreja eu já mostrei no episódio anterior, o primeiro episódio, é né, pra quem não viu, vai lá e vê, porque estava louco de bom, né, né Lucas? Aham, foi melhor ainda, né, porque eu gostei, né, foi muito legal, tipo, muito, é um amor esses vídeos, assim, aí eu faço uns vídeos muito, ó, deixa eu posicionar aqui, olha só, oito, primeiro assim ó, os villagers, eles são pra, pra ser uma do membro da coisa, então, Eles são, tipo, os membros, não, eles são, olha, deixa eu mostrar o mamão, deixa eu mostrar o mamão, deixa eu mostrar o mamão, deixa eu mostrar o mamãozinho aqui, Ai, fica com a tua mãe aí, ah, mas vamos botar duas camas aqui, vamos botar duas camas, não precisa de baú, né? É que daí eles podem botar qualquer coisa, mas não precisa de baú, tá, 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 deixa eu sem baú aqui, deixa eu sem baú, deu, agora mãe e filho podem dormir, hein, já estão aí, Nonon e Momo, e Momo, né, agora eu vou botar uma nova pessoa aqui, tipo, ela vai ser uma pessoa muito importante também, porque ele vai ser o prefeito da cidade, ele vai ser o prefeito da cidade, ele vai ser, Aumenta aqui o prefeito dele, dá pra ver, mas tá, 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 é, agora eu vou mostrar a Lívia que tá no meu lado aqui, Oiê, tô fazendo um bairro, um parque de diversões, que depois da brincadeira tem que ter, vai tá muita fome, Olha só, opa, desculpa, tá ficando bem bonitinho, Galera, eu tive uma vontade de botar sabe o que, ó, vão todo mundo pertinho de mim aqui, só pra vocês aparecerem comigo, E, ó, vocês, ó, oi, 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 então aqui, tá, tá, agora eu vou, é, bom, agora assim, ó, eu vou, eu tô lembrando uma coisa no Tik Tok, É muito legal, mas, olha, eu vou deixar a minha tela assim mesmo, só pra, tipo, ah, Lucas, por que tu não deixa a tela maior? Deixa o maior, deixa o maior, ah, Lucas, por que, não, não, deixa a miudinha? Deixa o miudinho, ah, Lucas, por que tu não vira a câmera? Por causa que eu não quero, ah, agora a gente vai, eu vou mostrar um pouquinho mais o parque de diversões aqui? As casas eu vou botar uma luz muito bonita, ó, Rian, ah, Lívia, aqui vai ser o que? Um lugar pra, ah, pra apagar o parque? Não, vai ser a, a Lanchonelão. Ah, tá, do parque, né? Ah, que legal, mano. Que bonitinha. Vai ser de graça o parque. Ah, vai ser tudo de graça, é, vai ser tudo de uma maneira só, né? Oh, por que a gente não faz só uma, um, 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 como é que é? Porque daí quando a criança vai querer brincar lá, vai, a criança vai ter que pagar. Oh, mas aí sim, ó, só um, só um. O vídeo anterior já tá postado, eu recém recebi, eu posso até mostrar pra vocês, ó. Ah, galera, olha só, ó. Não, 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 não. Tá, agora, galera. No caso do YouTube, blá, 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 blá. Vai lá, se inscreve no meu canal também, eu não tô mais fazendo vídeo só de desenho, tchau. Assim, ó, galera. Primeiro, olha, eu tenho uma ideia. Por que a gente não bota só um, só um, uma barra de, de ferro? Uma barra de ferro? Ou, assim. Sim, por causa que daí é assim, ó, ou uma barra de, de, como é que é? Ouro. Por causa que é assim, ó, o governo tem que ganhar o dinheiro industrial. Então, assim, ó, tipo, se a gente, ó, a gente vai pagar pra todo mundo, daí a gente recebe dinheiro. A gente tem que organizar o trabalho deles também. Assim, ó, agora, a, a, a mãe daquele, mom, momó, 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 ela pode trabalhar na igreja de faxineira. Mas, assim, ó. Tudo bem, se eu não for, tudo bem. É, tipo, assim, ó, cada vez que ela vai trabalhando, a gente, cada dia que ela vai trabalhar, eu vou botar, sabe o quê? Vou botar uma, 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 uma esmerda, um, um ouro, um ouro aqui, um ouro no baú dela. Ai, eu gostei muito desse, desse escorregador, ó, até eu tô indo. Ai, eu achei bem bonitinho, né, é um amor. Olha, a gente vai fazer essa série sem mod. Sem mod, vamos fazer sem mod, porque eu esqueci, ó, galera. Eu tenho, esse daqui é um Minecraft novo. Tinha várias séries que eu tava fazendo, uma série aqui nesse Minecraft novo. que era dos mapas que faziam, que faziam pra mim. Daí, então, pensei, vamos parar, mano. Eu vou parar com as coisas, então, até agora não tem mais coisa, agora vamos parar aí. É isso, vamos... Eu parei, por causa que assim, ó, dava muito trabalho pra acessar, tudo bem. Mas vamos embora, vamos embora. Olha só, olha só, olha só. Mas o Bob só fica assim, ó, tipo, rondeando. Bob, o 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 Bob. Aumenta mais a tutela que daí dá pra mim. Ai, ai, tá, mas olha só. Vou fazer aqui no lado da igreja, sabe onde? O lugar que ele... Olha, hoje é o aniversário da minha avó, né? Na avó, na nossa avó. Botem nos comentários. É, muito parabéns. Muito parabéns, né? Daí eu vou dar um coraçãozinho, assim, ó. Quem botar parabéns pra nossa avó, a gente vai dar um coraçãozinho aí pra vocês, né? O dia também vai botar. E eu vou botar um baú ali pro... Ah, não. Se eu colocar um baú, vai juntar aqui. A gente gosta do... Vou colocar um baú de dinheiro, tá? Ó, eu vou fazer um momento editor, ou não? Hoje não. Vou colocar um baú pra botar o dinheiro no bairro. Sim, assim. Pode ser. Ah, e ele já vai fazendo a plantação. Não, vai. Eu tô falando a plantação. Ah, esse é meu irmão, tudo preparado, assim, pra dia, pra tarde, pra noite, pra... Pra tudo. Só não pulem aqui também. Ai, 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 ai. Tá, Lucas, tu pulou, né? Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Foge, 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 foge. Ai, eu tô... Fale aí, galera. A cidadezinha não ficou uma fofura? Ficou, mano. Ah, mas passou sete minutos que eu só fico falando. Vamos fazer uma construção. Vamos fazer uma construção. Ó, eu vou fazer a prefeitura agora. Quem quiser aqui... Ó, eu vou mostrar pro próximo episódio a prefeitura como é que ficou. Eu vou fazer tudo em off, daí depois coisa. Tá? É... Então, galera, né? Eu vou fazer aqui em... Eu vou fazer em off. E eu volto com vocês daqui a pouquinho. Uh! Só deixa eu... Deixa eu falar aqui uma coisa muito secreta. Deixa o like e se inscreve no canal. E aí, galera... Boa! Galera, olha só. Eu não terminei ainda. Olha só. Vai ser uma prefeitura não tão grande. Vai ser uma prefeitura que, tipo... Vai marcar. Vai marcar. Olha só. Olha só. Yeah! Meu... Deixa o like aí, por favor. Vá, 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 vá. Falar igual a avó do Cyborg. Vamos lá, menino. Você fala... Se você deixar o like, você pode copiar na sua cidade. Olha só essa negra aqui que chegou. Olha! Olha que achar. Olha que achar. Olha que achar quem chegou. Olha. Olha o batom. Vou fazer em off agora, tá? Galera, olha o que que eu fiz em off. Só isso. Em vez de parque de diversões, vamos fazer uma praça ali? É uma praça. Não, uma pracinha. Não, vamos fazer um parque... Praça. Parque praça. Um parque praça. Tipo, um parcão igual lá em Uruguaiana, que tinha aquele parcão, né? Que é da outra andar de churro. É. Aquele parcão, né? Sim. Aquele que a gente chamava de parcão. É, onde é que... É lá em Uruguai... Caiu o raio. Caiu o raio e a Ford. Vamos pra casa do... Oh, vão todo mundo pra casa, cidadãs. 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 Cidadãs, vamos. Agora a gente vai... Olha. Quem saiu do mundo? Quem saiu do mundo? Epa. Aí, galera. Olha, tipo... Olha só. Mãe e filho já estão ali. Tudo, olha. Mãe e filho. Ah, o filho já cresceu. Que amor. Que amor. Que amor. Que amor. Olha só o filho cresceu. Nossa, galera. Será que eles vão namorar? Não. Será que eu não... O filho vão namorar? Claro que não. Mas no Minecraft eles sabem. Eles... Vamos arrumar uma coisa aqui. Eu vou prender eles aqui. Deixa eles fora de... Distante a... Distante. Galera. Não cuida. Matei, matei. Caiu um raio na prefeitura. Caiu um raio na prefeitura. Ai, tá bem, tá mentindo. Não tem que evitar de dia, não tá noite. E ali tá... Ai. Ele... Eu vou... Eu vou... Eu tô indo aí. Ai. Ué. Olha ele já. Oi, cara. Deixa eu ver. Não. Oxi. Ó, eu tô pintando o chão. Vamos fazer um... Ó, lá na prefeitura eu vou fazer um gerador de... Meu, então galera... Eu vou decorar essa praça. Tá muito feio assim, sem graça, né? Então galera, eu acho que foi esse vídeo de hoje. Eu bati o meu pé. Agora o celular caiu. Parabéns. Foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Uouh! Obrigado.